Música Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Lunardi Computadores Lunardi falando aqui com vocês No vídeo de hoje vou seguir aquela nossa série que eu falei pra vocês do Dell Vostro 3550 Na realidade toda a série 3000 dos Vostros da Dell Falei no primeiro vídeo sobre como fazer a atualização de BIOS Agora eu vou dar uma aula pra vocês de BIOS Como que configura a BIOS desse Dell Principalmente pra dar o boot através da pendrive E se vocês precisam entrar na BIOS pra dar o boot pela pendrive Porque tem muitos notebooks, a grande maioria dos notebooks Ele sempre dá uma opção na tela, quando tu tá ligando De dar o boot pressionando alguma das teclas F Ou F10 ou F12 Pra inicializar o boot pela pendrive sem precisar entrar na BIOS Mas agora vai ser uma aula de BIOS Então acompanha o vídeo até o final Aproveita agora e clica em inscrever-se Ativa as notificações, clica no sininho Marca a opção todas pra que vocês não percam nenhum vídeo da série E já deixa o like de vocês aí, tá? Então essa aqui vai ser uma aula de BIOS Fala gurizada, então vamos lá Continuar, seguir agora, não continuar né Mas iniciar aqui o nosso vídeo da aula de BIOS Desse Dell 3550 Então eu ligo ele e saio apertando F2 Então ele já mostra aqui Do lado direito e inferior Ele já mostra aqui F2 Pra mim entrar no setup, que é a mesma coisa da BIOS E F12 pra mim entrar nas opções de boot Pra quem quer instalar o Windows pela pendrive E tem dificuldade Não precisa nem configurar a BIOS, tá? É só apertar F12 Então eu apertei F2 Pra entrar na BIOS Mas vocês, se vocês forem instalar o Windows Podem apertar F12 Não precisa nem entrar na BIOS, tá? Mas essa aqui é uma aula de BIOS Desse vostro 3550, tá? Então deixa eu ver se a imagem tá bem boa Tá, tá boa Porque vocês tem que enxergar bem direitinho Quero que vocês enxerguem bem direitinho Deixa eu até tentar dar um zoom Um pouquinho maior Então, consegui dar um zoom um pouquinho melhor aqui Então nessa primeira tela Que é a tela main É a tela onde aparecem as informações do notebook Vocês não podem alterar nada A não ser a data e a hora Vocês podem alterar aqui, tá? A hora e a data do sistema Mas aqui, daqui pra baixo Vocês não podem mexer em nada Vocês vão mexer na BIOS Usando as setas do teclado Pra cima e pra baixo, tá? Então, ó Eu não consigo mexer em nada Só consigo mexer na data e na hora Então ele me mostra aqui Que é um vostro 3550 Mostra o service tag Quem tem dúvida Ou se o service tag tá apagado Pode ver o service tag por aqui Ele mostra pra mim qual é o processador É um i5 de segunda geração Porque segunda geração Como tem aí nos nossos vídeos Eu disse pra vocês Que o milhar Mostra a geração Então é 2430 Então o 2000 É um milhar Dois Segunda geração Então vamos seguir aqui Mostra aqui quanto que tem De memória cache o processador Ele mostra aqui os discos Que tem nele Então ele tem um disco de 1TB E o meu de 500GB Eu coloquei um de 500GB Porque eu vou fazer testes Nesse notebook Então eu tô com o meu disco Aqui tem a memória do cliente 6GB Não existe memória de 6GB Comercialmente vendida Então tem uma de 4GB E uma de 2GB Então tá Viram todas as informações Agora eu vou apertar na seta Pra direita Eu vou ir na opção Advanced Aqui na opção Advanced Eu vejo algumas informações Aqui ó Intel Speed Step Tá Então aqui é Da velocidade Da placa mãe Isso aqui são Configurações avançadas Da placa mãe Então ele fica Habilitado Pra que ela tenha Maior velocidade Virtualização Eu também deixo ativado Que é se vocês quiserem Usar alguma máquina virtual Integrated NIC Então isso aqui são As portas integradas Da placa mãe USB Ó USB também Fica tudo ativado USB Wake Support É pra acordar Através da USB Tipo assim Vocês tem Alguma coisa conectada Na USB Vocês podem Ligar o computador De vocês Remotamente Através da porta USB Então eu deixo isso Desativado SATA Eu deixo Habilitado Habilitado No AHCI Se vocês apertarem Enter Vocês vão ver As opções Que tem Então eu tenho Ou ATA Ou AHCI ATA é antigo AHCI é mais nova Tá Tem um método Bem mais Moderno Que é UEFI Mas esse aqui Não tem Ele é antigo Essa placa mãe Não suporta Tá Mesmo com a BIOS Atualizada Alarme de adaptador Habilitado Isso aqui É se vocês Estiverem usando Uma fonte Externa Se vocês Estiverem usando Uma fonte Que ela não é Adequada Não é original Ou Se a fonte Tá com algum Desvio De tensão Então ela vai Ter um alerta Quando vocês Ligarem o computador Ele vai alertar Vocês Olha A tensão Tá errada Tem isso De problema Isso De problema Então eu deixo Habilitado Isso aqui Por medida De segurança Então aqui Funcion Key Behavior Tá Aqui É pra Aparecer Aquelas Aquela Legenda Das funções Da placa Da placa mãe Né Tu apertar F2 Tu vai pra BIOS Tu apertar F12 Tu vai pro Menu De boot Então Deixo aqui Habilitado Assim Tá Charger Behavior Enable Miscelâneos Então é Dispositivos Diversos Então aqui Se tá habilitado As USBs Se tá habilitada A porta Exata Se tá habilitado Leitor de cartão Microfone Câmera Mais um leitor De cartão De Mídia Né O drive Ótico O leitor De digital Fingerprint E aqui O boot Se o boot Disable Tá desabilitado Se eu deixar Habilitado Ele vai ficar Com o boot Desabilitado Tá Complicado De entender Mas aqui É boot Desabilitado Então eu desabilito Isso aqui Porque o boot Tem que funcionar Tá boendo Vamos pra próxima Apertar aqui Pra Vou apertar aqui Pra voltar Que é ESC ESC eu volto E agora eu vou em Security Vou em Security Aqui é pra gente Colocar senha Tá Então eu posso Colocar uma senha De admin Posso colocar Senha de sistema Senha de admin É pra entrar na BIOS Então eu posso Colocar uma senha Pra proibir As pessoas De entrarem na BIOS Desse computador É nessa primeira opção Se eu colocar Um password No sistema Depois da BIOS Ele vai pedir Uma senha Vai ficar com a tela Preta Não é a senha Da BIOS Do Windows Ainda é a senha Da BIOS Antes de entrar No sistema Aqui password On boot Password bypass Tá desabilitado Então aqui é pra Colocar senhas Agora Boot Aqui é a ordem De boot Quais são as ordens De boot Que eu tenho aqui Olha aqui Vocês podem ver O primeiro Tá no HD Depois USB device Quando eu quero Instalar o Windows Na pendrive Eu vou colocar USB storage device Em cima Como primeiro Então como que eu vou mudar Ele diz aqui Ele também tem a legenda Aqui embaixo Então como que eu posso mudar Os itens Então eu posso Ou aqui Ou aqui na primeira opção Eu posso apertar Enter E aí eu escolho Vou pra cima e pra baixo E eu vou colocar o que Como primeiro Vou colocar USB storage device Tá Como segundo Vai ficar o HD Como terceiro Drive de disquete Nem existe mais Não existe mais Drive de disquete Então eu tenho Drive de disquete Tenho um leitor de DVD Tenho a porta E-SATA Tenho a porta De rede Então nessa Nessa BIOS Eu não posso Desativar Eu geralmente Eu deixo desabilitado O que eu não vou usar Tá Eu deixo desabilitado Mas nessa BIOS Aqui não dá pra fazer Então como que eu vou Botar a ordem Eu vou botar Primeiro a ordem USB Que é pra botar Pendrive Como prioritária E depois O disco Rígido Depois que o Windows Tiver instalado Aí eu venho aqui E mudo Põe o HD Aqui em primeiro Aí eu venho aqui Na primeira opção Enter Vou lá e ponho o HD Tá Vocês viram ali Como é que eu fiz Então vou botar USB de volta E aí por fim A gente vem na última opção Que é Exit E aí ele tem as opções Aqui ó Salvar mudanças E resetar A segunda opção Descartar mudanças E resetar A terceira opção É restaurar As configurações Default As configurações Padrão A outra opção A penúltima opção Descartar todas as mudanças E a última opção De todas É salvar Todas as mudanças Então eu vou salvar Todas as mudanças E vou resetar Tá Que eu já vou começar A instalação Do Windows Fazendo testes Nessa máquina Isso vai ficar Pra um outro vídeo Então mais uma vez Se inscrevam aí no canal Ativem as notificações Pra não perder Nenhum vídeo Que eu vou fazer uma série Tô fazendo uma série Aqui sobre esse computador Esse Del Vostro Série 3000 Que é a dúvida De muitos inscritos Então ativa as notificações Pra não perder Nenhum vídeo Tá bom gurizada Perdão aí pelo barulho O vizinho ali Tá fazendo uma reforma Não tem o que eu fazer Infelizmente Tá bom Deus abençoe vocês Muito obrigado A quem assistiu Não esqueçam de escrever Nos comentários As dúvidas de vocês E o que vocês quiserem saber Espero ter ajudado vocês Deus abençoe Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho